Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Alô, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019 E o site Miséria traz ao vivo pra vocês Imagem do... O que era o Estádio Rumeirão Que está sendo transformado em uma arena Multiuso Ou multifunções, multiuso, sei lá Ao vivo pra vocês, imagem de Juazeiro do Norte Temperatura hoje deve chegar aos 39 graus Vai ser muito quente E a gente mostra aqui pra vocês com exclusividade Aqui de cima de um prédio Já que a construtora que trabalha o trabalho Ela sequer deixa a gente passar de um portão Pra registrar um fato tão importante como esse Mas ela não vai empatar de eu subir num prédio e fazer a matéria Então está aqui ao vivo o site Miséria mostrando A gente vê Aí onde tem essa máquina aí cavando ali Onde era a trave, né? Uma das traves As cabinas De transmissão Era mais ou menos Deixa eu me ver aqui, tô meio perdido Não, as cabinas de transmissões Eram lá do outro lado, né? Lá à frente Esse lado aqui A gente vê ali ainda a entrada dos árbitros Um pouquinho E a gente mostra pra vocês Com exclusividade Imagens Muitos homens trabalhando A grama Não sei se vai ser aproveitada Alguma coisa Mas a gente vê que a grama Está sendo arrancada por blocos Lá do outro lado E a gente mostra pra vocês A máquina ali fazendo a escavação Aprofundando ainda mais Deve ficar Uma bela obra Já que a gente não pode entrar A gente queria ter feito o registro Ponto a ponto Num estádio tão histórico Num espaço tão histórico Que chegou Ao Icasas Quase chega A Campeonato da Série A Do Campeonato Brasileiro Quase chega Ficou na Série B Isso aqui chegou a lotar A gente vê aqui Uma das bases aqui Das torres de iluminação Aqui tem Vou passar aqui Um por trás Dessa cortina Que protege lá embaixo Mostrando um pouco O visual de Juazeiro do Norte Nessa manhã Ao vivo Site Miséria Ao fundo A Lagoa Seca A gente vai passando Devagarzinho Mostrando pra vocês Que estão em casa Bom dia Ribeiro Irmão Bom dia Ivanido dos Santos Onde é isso? Isso aqui é Juazeiro do Norte Antigo estádio Rumeirão Você que está ligando agora O Rumeirão era aqui Ele está sendo Foi totalmente derrubado E vai ser construído aqui Uma arena Arena A obra a gente vê Que ela está em estado acelerado Muito acelerada a obra Muitas máquinas trabalhando Muitos homens Eu vim aqui pra cima do prédio Pedir permissão Porque lá embaixo Tem um portão Ali embaixo Não pode passar dali não Pra tirar uma foto Pra fazer um registro Mas tem importância não Nós estamos mostrando ao vivo Para todo o Brasil E para o mundo Manhã de sexta-feira Dia 20 Estádio Mauro Castelo Branco Sampaio Rumeirão Onde ele está sendo Onde ele está sendo Transformado Transformado em uma areninha Nós estamos fazendo essa reportagem Ao vivo pra vocês Ao fundo A gente vê ali as torres Do Ikei A água seca Ao fundo E nós estamos mostrando Pra vocês terem uma ideia Como é que a obra Já se encontra É uma obra do governo Do estado do Ceará O terreno foi Doado Pelo município Ao estado O que era do município Passeia a ser Do estado do Ceará E a obra é essa Aqui embaixo tem a rua Muito obrigado a vocês A gente trouxe aqui Pra ter uma noção A gente vai acompanhar A construção Da Arena Rumeirão Deixa eu ver se eu pego Outra vista aqui Deixa eu ver se eu pego Porque eu estou aqui Estou dentro de um prédio Quer agradecer Se o proprietário Ter deixado Tem vista Pra lá Tem? Por onde é? Aqui? Os operários aqui Muito obrigado Por terem deixado A gente subir no prédio Aqui que é muito bonito Olha que vento gostoso Mostra outra área De Juazeiro do Norte E você que mora fora Que gosta Do Juazeiro Mostra aqui Sentido inverso agora Aqui tem O Rumeirão O João Cabral Meu querido Rumeirão Meu querido João Cabral Vamos estar aqui ao vivo Pra vocês Imagens De Juazeiro do Norte Nessa manhã João Cabral Lá à frente Tem o Pirajá Lá à frente O novo Juazeiro Esse é o Juazeiro do Norte Vamos voltar rapidinho Pra encerrar essa live Dentro de um prédio aqui Muito grande Por sinal E muito bem construído Bonito o prédio Na lateral do estádio Rumeirão E a gente traz pra vocês Vamos encerrar a live E a gente vai acompanhar A construção Da Arena Rumeirão Olha aí O estádio Mário Castelo Branco Sampaio Vai ser transformado Em uma arena Bom dia a vocês todos Bom dia pra todos Da minha terra Querida Nivaldo de Silva Guarulhos São Paulo Um abraço Nivaldo Tenham todos um ótimo Um abençoado final de semana Qualquer instante A gente pode voltar Um abraço Bom dia Esse é o Juazeiro Pujante Esse é o Juazeiro De todos nós Aconteceu Tá aqui Tá no misério Tinha uma coisa Mais importante Que precisasse fazer Inclusive antes de fazer isso Era ter escola No João Alencar Aí É com vocês as opiniões Aí agora Fica à vontade Para vocês Debaterem Nós estamos apenas Mostrando os fatos Bom dia Aconteceu Dado miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias